Fala pessoal, se liga nessa Creta N-Line que chegou para receber a nossa proteção de pintura através da vitrificação automotiva. Fizemos todo o polimento técnico, aqui vocês percebem como chegou para nós e como vai sair após o polimento. Porta lateral também, o carro inteiro estava assim. E após toda a correção fizemos a aplicação do vitrificador quixo, que vai dar aquele mega brilho e aquela proteção por até 5 anos. Isso mesmo, confere o resultado final desse trabalho. Tchau, tchau. Tchau, tchau.